Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um produto super hypado que tá viralizado ultimamente que é a nova base de Laura Mercier, que é essa belezinha aqui, a Real Flawless Weightless Perfecting Foundation Você sabe que eu amo a marca, né? Eu uso Laura Mercier há muitos anos Eu comecei a usar a marca, a testar a marca justamente pelos produtos de pele, né? Principalmente o pó, o Fabio Gerardo Pó Translúcido, que é um dos mais famosos, se não o mais famoso do mundo E a primeira base que eu testei, que foi a antiga Flawless Fusion Então tem resenha aqui no meu canal ainda da base e do corretivo também Spoiler aí, se vocês ainda não sabem, mas Laura Mercier vai vir também com um novo corretivo pra essa base aqui Pra fazer parzinho com ela Fiquemos atentas e vigilantes para esse lançamento Então vamos testar essa base aqui, aproveitar que tá todo mundo falando sobre ela Bom, gente, então, olha só, vamos começar a nossa resenha falando sobre a embalagem, né? A embalagem é bem elegante, traz uma sofisticação, assim, né? E ela é toda de vidro, vidro fosco, bem minimalista, escrito aqui Laura Mercier Com essa tampa aqui, a tampa é plástica, no Off-White E olha só que detalhe mais lindo, ó Ela tem esse friso dourado, muito, muito chique E aí, atrás tem o nome dela E a embalagem vem com pump, então é muito bom Vocês sabem que eu gosto muito de base que vem já com pump Porque ajuda muito a gente colocar a quantidade correta Não desperdiçar produto, não deixar com que o ar fique entrando em contato com o produto Alterando a fórmula, degradando o produto Então, gosto muito E além disso, a embalagem também é reciclável E essa base vem com 30ml, que é bem típico pra bases, né? E ela custa 319 reais atualmente na Sephora A base promete ter uma cobertura média construível Com um acabamento de segunda pele muito natural, muito pertencente Que ajuda também a disfarçar os poros A deixar aquele efeito blur na pele, né? De pele mais aperfeiçoada Além disso, ela é a prova d'água Promete ter duração de até 12 horas E também tem propriedades de skincare na formulação Isso porque ela tem semente de camélia, vitamina E e extrato de cacau Essa daqui é uma fórmula hidratante Com um acabamento mais natural, né? Levemente luminoso, na verdade Pelo menos em mim ela fica um pouco luminosa Então ela tem uma fórmula antioxidante E vai ajudar aí a prevenir, né? O envelhecimento precoce Os danos causados pelos radicais livres E também vai proteger a barreira cutânea da pele E também os pós de bambu e de seda Vão fazer com que ela fique com a aparência de mais aperfeiçoada, né? Desse efeito blur que eu falei pra vocês que ela promete ter Eles também falam que usam na fórmula pigmentos de alta resolução, né? Mais tridimensionais Pra fazer com que a cor fique o mais aperfeiçoada possível, né? Que ela tenha aí um alto balanço da cor na pele da pessoa E também que os pigmentos sejam distribuídos, né? Na cobertura da base uniformemente Pra aquele acabamento perfeito Que não craquela, né? Que não fica com aqueles acúmulos de pigmento no acabamento Mas depois de tudo isso aí O que que de fato ela promete? Resumindo Aquela pele de rica, de herdeira Pele de eat girl Pessoa saudável, sabe? Que acorda 5 da manhã, faz o seu suco verde Vai pra academia Toma 3 litros de água no seu copo Stanley Entendeu? É isso que ela promete E a gente vai ver se ela realmente cumpre tudo isso aí que ela tá falando Então vamos lá começar a passar isso aqui na cara Agora já é final de tarde Então eu não vou passar protetor solar, tá? Mas eu gosto muito de passar protetor solar como se fosse um primer mesmo Gosto muito mesmo E inclusive nos últimos tempos eu tenho usado mais protetor solar como primer do que primer Provavelmente dito Enfim Então, ó Um dos produtos que eu gosto muito de aplicar na pele pra preparar É esse serum aqui de Codaly Que é o Vinoperfect Esse daqui é um serum ultra antioxidante Aliás, é 63 vezes, se eu não me engano Mais antioxidante, mais potente do que a vitamina C E ele tem esse poder super antioxidante por causa que contém viniferina Que é um ativo incrível extraído da uva E tem muitos benefícios Eu gosto muito que ele tem essa textura leitosinha Mas não é pesada Muito pelo contrário Ele espalha bem Ele é muito fino na pele E eu acho esse serum aqui muito mais fácil de usar do que os serums típicos de vitamina C Que alguns deixam a pele radiante demais Ou oleosa Ou tem muita gente que tem problema de irritação De sensibilidade à vitamina C Tem um pouco de espinha às vezes Então eu nunca curti muito serums de fato de vitamina C São poucos que eu realmente gosto e uso Mas depois que eu conheci esse produto aqui da Codaly Eu basicamente só uso esse Na verdade eu preciso usar outros pra testá-los Mas enfim, né Mas esse daqui tem sido um dos meus favoritos E uma coisa que eu gosto muito dele também É que ele tem uma textura relativamente sequinha na pele Não fica pegajosa, não fica brilhosa a pele Então eu acho que isso dá um conforto pra pele Tanto sensorial como visual Você não fica com aquela cara mega brilhosa Absorve super rápido Deixa a pele macia, mas sem ficar pegajosa E eu gosto muito de usar antes da maquiagem É um dos produtos que eu percebo que é bem universal Pra ser usado antes da maquiagem Que não vai interferir na textura das bases e tudo mais Porque eu sempre falo pra vocês com relação à formulação Que tem vezes que a gente faz umas misturas Que as formulações não são compatíveis Então o que acontece A base abre, a base não dá cobertura Ela derrete, ela começa a sair nos lugares estranhos Acontece um monte de coisa Tudo arruinando o acabamento da base Então esse é muito típico de produtos que foram combinados Que não tem formulações compatíveis entre si Acontece muito em qualquer faixa de preço de produto Então isso é uma questão química Não é uma questão exatamente de preço Mas essa fórmula aqui Eu sinto que ela é bem assim Ela não deixa resíduo Ela não deixa filme Ela não deixa nada disso Aliás, né? Codaly é vegana Tem altíssima concentração de ativos naturais Na formulação É o puro creme do milho verde Quer dizer É o puro creme da uva Melhor, né? Claro Codaly vem da uva Então assim Esse daqui é um serum Que eu incorporei na minha rotina Que tem sido fantástico Fantástico Tanto pelo resultado que ele dá Na aparência da pele Na melhora das manchas Na proteção altíssima antioxidante No conforto da pele No aspecto No sensorial Tudo Basicamente esse produto aqui Passou em todos os testes Todos os meus senões aí Pra realmente ter um produto fixo na minha rotina Vocês sabem que eu testo muita coisa Então pra realmente entrar pros favoritos Pra eu manter na rotatividade Da minha rotina Com frequência Tem que passar em muitos testes De qualidade Então esse aqui Com certeza Tem o selo Nachon De qualidade Que é ó Maravilhoso Maravilhoso O puro creme da uva Né? Porque é francês E é codaly Então puro creme da uva Então sucesso Esse produtinho aqui Pra todos os tipos de pele Incluindo peles oleosas E sensíveis também Fica a dica aí Então olha só Passei o serum Aqui no meu rosto Vocês viram que Ele não fica brilhante E já dá uma leve hidratada também Bom Eu não vou passar o protetor solar agora Porque tá no final de tarde Mas Sempre que você for Usar essa base Durante o dia Passe o protetor solar antes Durante a sua rotina normal De cuidados com a pele Tá bom? Eu gosto muito Desse aqui ó Do Eucerin Hidrofluid É fator de proteção 60 Ele é muito leve Na pele E assim Tem uma textura finíssima Não tem aquele cheiro De praia Sabe? Enfim Excelente Depois eu falo melhor Sobre esse produto Aqui pra vocês Mas tem lá Falando no meu Instagram Também Se vocês quiserem ver Dá uma olhadinha lá Bom Então vamos Aplicar a base E essa minha aqui É na cor 2N1 Cashew Que é a mesma cor Que eu tenho Nas outras bases De Laura Mercier Gosto muito De Laura Mercier Porque ela Tem essa consistência Na cartela de cores Então fica muito mais fácil Pra gente Encontrar a nossa cor E do pump dela Não sai muito produto É pouca base E ela é bem fluidinha Tá vendo? Vai escorrendo Na pele Aos poucos Eu vou Usar um pincel Aqui ó Um dos pincéis Que eu mais gosto De aplicar base Que tem um dupe nacional Esse daqui É um meu Já muito antigo Que vocês veem aqui No canal Há muitos anos Que é o da Sephora É o Pro Foundation Número 47 Não vende mais Esse pincel Não sei porque Que eles tiraram Porque é um pincel Maravilhoso Né? Esse daqui É uma Uma edição limitada Então ele tem Esses moranguinhos Assim Mas era normalmente Vendido com O cabo preto Né? E ele tem Um dupe nacional Que é da linha Mariana Saad Se eu não me engano O MS2 Tá? Que tem esse mesmo Formatinho aqui Mariana Saad Com Oceane Então ó Vou pegar aqui No pincel No pincel mesmo E vou Já transferir Para o rosto Ó E essa aplicação Dessa base Tá mega viralizada Né? Porque ela É linda Demais mesmo Ela tem Essa textura Fina Só que Que cobre Muito bem E dá um acabamento Lindo Sem muito esforço Sabe? Ó A diferença Desse lado Para esse lado Aí agora Eu peguei Os dois pumps Tá? No No pincel Eu acredito Que o pessoal Tem usado Pelo menos Uns três pumps De cada lado Do rosto Para dar aquela Super cobertura E né? Desenhar bem As listras Né? Durante a aplicação Porque Ela é uma base De cobertura construível Média construível Vou pegar mais dois pumps Aqui E agora Eu vou aproximar um pouquinho Vocês Para vocês verem Mais de pertinho Como tá a pele Com base Sem base Aí agora Vou pegar Mais um pouco de base Aqui no pincel Ó Tinha pego dois pumps Mas não peguei A quantidade toda Tá? Mas quase Então vamos de novo Ó Uuuuh Ah É gostoso demais Fazer isso Cara É muito gostoso Cara Essa base Ela é muito elástica Então Dificilmente Na verdade Ela não tem uma tendência A ficar marcada Sabe? Quando você Arrasta ela Com o pincel Né? Ela é muito fácil De esfumar Ela é muito fácil De dar acabamento Então Otimiza bastante A cobertura Ai gente Eu detesto Base na boca Detesto Aí ó Só com o que Ficou no pincel Eu vou passar aqui Na pálpebra Mas não ficou muito Também não Ó Transferiu bem Para a pele Esfumou bem O que vocês acharam? Me contem aí Então aqui foram Quatro pumps de base Que eu distribuí aqui Entre os dois lados Do rosto Testa E também Fui um pouquinho Para o pescoço Belíssima Essa pele E ela tem um toque Levemente colentinho Tá? Ela não Não seca Assim De secar E ficar com Acabamento A leveludado Ela não faz isso Nem é a proposta dela Porque a proposta dela É ser uma base Hidratante Uma base Que tem Um acabamento natural Que tem um acabamento Imperceptível Na pele E que mantenha A saúde da pele Então Ela não vai ser muito seca Ela vai ter Esse desfoque De poros De linhas De imperfeições Então a pele parece Automaticamente Mais aperfeiçoada Mas Contudo Entretanto Ela não vai ficar Sequinha Com aquele acabamento Aveludado Se você quiser Que ela fique sequinha Tem que selar com pó Mas mesmo assim Mesmo selando com pó É uma base Que fica Muito bonita Muito natural Sabe Ela não perde A naturalidade Depois que você sela Ó Eu peguei mais um pump Mais um pumpzinho Só E aí Eu vou aplicar Um pouquinho mais Aqui no centro Do meu rosto Porque é onde Eu tenho mais manchinha Onde eu tenho Mais olheira Aqui E Uma coisa que eu gosto Muito É que ela aceita Essa construção De camadas Mesmo que você demore Um pouquinho Pra fazer A próxima camada Como eu fiz A gente ficou Papiana Aqui e tal Fiquei falando Ela não quebra Ela não arrasta Ela aceita muito bem As camadas Então isso é Muito bom Eu acho ela Uma base Muito fácil De trabalhar Sabe Olha Esta pele O que dizer Só sentir Sua pele Porém Melhorada Mais bonita Mais viçosa Mais uniforme Mais corrigida Mais saudável Your skin better A base Entrega Aquilo que ela promete Sabe Ela entrega E é muito confortável Muito confortável Não parece Que eu estou usando base Conscientemente Eu sei que estou usando base Porém Muito leve É muito respirável E outra coisa Que eu notei Já em outras vezes Que eu usei Essa base É que Ela não acumulou Na minha pele Não acumulou Eu tenho 37 anos Eu já tenho linhas de expressão Não tenho Botox Mais Meu Botox Fiz o ano passado Não fiz nunca mais Já faz um ano Nada Não tem nenhum melhorador Neste momento Ativo aqui E não acumula Na linha do sorriso Não acumula Aqui Nas minhas Linhazinhas Abaixo dos olhos Então isso é muito bom Claro Que quanto mais Emoliente For a sua Preparação De pele Quanto mais molhadinha Quanto mais hidratante Quanto mais escorregadia É a sua Preparação de pele Mais o produto Pode também Tender a Acumular A também dar uma Uma escorregadinha Entendeu? O que é natural O que é tudo bem Aí se isso acontecer Você pode voltar com Seu pincelzinho Ou com uma esponjinha Tirar aquela Linhazinha assim E Seguir o baile Passar um pozinho Tá tudo bem Vocês viram que eu dei Essa retocadinha aqui Né? E quase não saiu O produto Na esponja Né? Então apesar dela Ficar com esse Acabamento De pele mais natural De pele hidratada Equilibrada Bebi Três garrafas Do Stanley Hoje Ela tem uma boa Fixação Uma boa aderência Na pele Não vai Não vai transferir Horrores Gosto Muito Olha só Olha só Que sua pele Que sua pele É muito mais uniforme Que a base Tem muito mais cobertura Do que ela realmente tem Entendeu? É porque a formulação É Entendeu? É isso Não tenho outra palavra Para descrever Essa formulação E é como eu falei Para vocês Ela tem uma altíssima fixação Na pele Ela é bem elástica Tem essa propriedade De aderir bem E também transferir pouco Ela transfere Mas ela transfere pouco Ela tem esse Toquezinho Ó Levemente Colentinho Leve Muito leve Mas ó Quase não sai No dedo E também não mancha A pele Tá vendo? Zero mancha Não sai A cobertura Da base Né Se você tem a pele Mais oleosa Né Mais mista Oleosa Sela com pozinho Sela com pozinho Você gosta de uma pele Com aquele Aquele toque Aveludado Aquele toque Mais sequinho Sela com pozinho Que vai ficar ó Chuchu Beleza Eu particularmente Gosto da pele assim Mais sequinha Então eu sempre Sela a minha pele A minha pele mista Oleosa Então o pó Também vai ajudar Com que eu tenha Mais durabilidade Dessa pele Ao longo do dia Especialmente Quando tá muito quente Quando tá calor Quando tá úmido Né Que é o caso Do verão Do Brasil agora Que tá uma onda De calor Que eu não sei De onde que veio Este Inferno Porém Antes da gente Passar Pro resto Da preparação De pele Eu já vou aproveitar E vou testar Com vocês Os blushes Do kit De holidays Que eu mostrei Pra vocês No vídeo passado Vou pegar Essa corzinha Que é a Promenade E eu vou pegar Com este pincel Aqui ó Que é o RT427 De Real Techniques Esse pincel Ele vem naquele Kit Novo De Flavia Pavanelli Com Real Techniques É uma collab De edição limitada Esse meu aqui Está gravado Com meu nominho Que eu fui no evento Né Na Sephora Então ó Vou pegar Esse blush Assim ó Com esse Pincel Que eu deixar assim E vou aplicar aqui Não vou passar corretivo Tá gente Que eu não quero Interferir na cobertura Da base Sabe Eu quero deixar Que o resultado final Seja só Da base Olha Esse Blush Misericórdia Que coisa mais linda Meu Deus Ó Vou pegar mais um pouquinho Fazer a mesma coisa aqui Passar desse lado Gente Que blush Mais Maravilhoso Acho que eu passei bastante Né Do outro lado Aqui Eu dei uma empolgada Olha Que lindo Esse blush E na verdade Eu estou sem espelho Perto Meu espelho É a câmera Então Vou pegar um espelho Para me ver Ah Não Tá belíssimo Belíssimo Então Agora Que eu terminei De aplicar Os produtos Cremosos Eu vou selar Com pó Esse daqui É o Pó translúcido Tone Up Rosé É o mesmo pó Do que o Translúcido Convencional Só que Em outra tonalidade Que é ótima Para Peles mais claras Né Então Eu me adaptei Super A esse tom Que ele fica Mais imperceptível Na pele Ele parece Mais fino Mas não é Tá Quimicamente falando É o mesmo pó Só que com Outro pigmento Ele só parece Mais fino Por uma questão Ótica E ele é Perfeito Então ó Selei deste lado E não selei Deste lado Então este lado Aqui mais radiante Mais pele Tal E esse lado Aqui mais Parece que tem mais Cobertura Inclusive né E eu gosto De selar Bem a base Aqui ó No maxilar Porque Que a gente Dá beijo Nas pessoas Abraça E tal Né Então evita Bastante Que você Deixe a sua cara Na roupa Da outra pessoa Ó Aproximei Para vocês verem Depois de selado Também E é isso Se você Mora em um lugar Quente Se você mora Em um lugar Úmido Sela a base Sela a base Com pó Tá Faz uma Preparação de pele Mais sequinha Hidrata a sua pele Sim Praça Protetor solar Mas Escolha aí Produtos Menos emolientes Né Que não tenham Aquele Aquela escorregadez Né Toda Pra você Conseguir fazer Com que a base Dure Realmente As 12 horas Que ela se propõe Bom gente Vou terminar Minha pele Rapidinho E já já Eu volto Pra continuar o vídeo Bom gente Voltei Com a minha Make pronta E todos os produtos Que eu usei Vão estar listados Na caixa De descrição Do vídeo Alguns deles Eu mostrei No vídeo Anterior Também Né Então A paleta De iluminadores De Laura Mercier A paleta De sombras De holidays De Laura Mercier Sobrancelhas Com Rare Beauty Cor Cool Brown É a minha Cor de sobrancelha E lábios Também Com Rare Beauty Este Lápis Labial Na cor Wise É um nude Perfeito Gente Perfeito É isso aqui Eu só passei o lápis Enfim Vai estar tudo listado Na caixa de descrição Do vídeo Tá bom E os links E cupons Que eu tiver Vou deixar no arquivo No Google Docs Tá Que eu achei que ficou Bem organizadinho E assim Se tem alguma mudança Por exemplo De cupom Coisa assim Eu posso atualizar A planilha E ficar sempre bem atualizadinha Muito mais fácil Pra eu conseguir fazer Essas atualizações Sabe Bom gente Então A pele Tá Assim Parece que Passou um filtro Aqui na pele Realmente Ela tá Muito mais Aperfeiçoada Com o efeito Blur Mesmo Nos poros Realmente Eles ficam Bem mais Atenuados Com essa base E principalmente Depois de aplicar O pó Né Então assim Esse combinho Da base Com o pó Olha Meu amor Pra quem tem Poros dilatados Pra quem né Quer aí Um efeito Realmente Que disfarce Os poros Bacana E assim Muito confortável Não sinto ela na pele Então pra mim Isso é crucial Pra eu realmente Gostar de uma base Pra eu conseguir Usar o produto Né Não consigo usar Nada na minha pele Que eu fique sentindo Que tá ali na minha pele Sabe E assim Não só Na pele do rosto Mas também Corpo Tudo Qualquer tipo de produto Eu não consigo ficar Sentindo ele ali Porque senão Eu não consigo Aderir a ele Né E assim Hoje eu não vou conseguir fazer Teste de duração Nesse vídeo Mas né Eu já usei essa base Algumas outras vezes E usei ela Por tempos diferentes Né E climas diferentes também Porque quando eu comecei A usar essa base O clima tava mais ameno E aí já nas últimas vezes Que eu usei O clima tava assim Infernal Muito quente Nos dias mais quentes Eu percebi assim Que ela durou ali Na minha pele Né Com esse tipo de preparação Usando protetor solar E tudo mais Umas 10 horas Né Ela promete 12 Até 12 horas É 10 horas É um tempo razoável Tempo muito bom De duração de uma base Eu gostaria até que ela Durasse um pouquinho mais Tipo Como a Flawless Fusion Por exemplo Que era 16 horas de duração Você fica mais tempo ali Garantida Que sua pele Não vai derreter Que sua pele Né Não vai acontecer Nenhuma intercorrência Com o acabamento Da sua pele É Mas Eu percebo que a duração Dessa base É muito digna Sabe Muito digna É uma base Bem guerreira Não me deixou Na mão Nenhuma das vezes Eu acho Que eu usei ela Umas 5 6 vezes Antes de hoje E teve duas vezes Que eu fiquei Um pouco mais De 12 horas Com ela Porque tipo Eu passei super cedo E fui voltar Pra casa Só a noite Né Aí Nesses dias Ela começou A meio que sair Aqui Principalmente Em volta da boca Né Em volta do nariz Perder um pouco A dignidade Bem no final Mas Até 12 10 horas Plena É É uma duração legal É uma duração legal Lógico que vai depender Realmente Tipo De pele De preparação De pele De clima E tudo mais Né Então assim Sabendo Combinar E os produtos Como qualquer um outro Né Você vai conseguir Tirar o máximo Dessa base E não é Uma fórmula tão difícil Como eu falei no começo Né Ela não é uma fórmula Super difícil De usar De combinar Ela não é super restrita Assim Eu gostei bastante Dessa base Quero saber o que vocês acharam Quero saber se vocês já compraram Ou estão aí Pensando em adquirir Essa base Me falem quais são As suas dúvidas Se tiverem mais dúvidas Vamos conversando Tá bom Vou deixar o link dela Também aqui na caixa De descrição do vídeo Pra vocês irem direto Pro link da base A Laura Mercier Atualmente Só é vendida Na Sephora Ela não tem mais site próprio Né Aqui no Brasil Então Só na Sephora Então eu vou deixar o meu link Meu link de parceria Na descrição do vídeo Tá bom Pra vocês usarem Então assim gente Eu gostei muito da base Eu gostei do conforto Do acabamento Da elasticidade Dela na pele Ela se funde bem É a sua pele Porém melhorada Então Gosto muito Gosto muito Desse acabamento E sim Ela tem o selo Na Shon De qualidade Não se esqueçam De avaliar o vídeo Tá bom Clica no joinha Pra mim Se você ainda tá me assistindo Aqui e ainda não é inscrito Já aproveita Se inscreve Pra ficar sabendo De todas as próximas Publicações Aqui do canal Então é isso Por hoje é só Um grande beijo E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau